regras do jogo. E o golo de empate do Costa do Sol acabou aparecendo aos 60 minutos no seguimento da cobrança de um pontapé de canto, com Abel a ir ao primeiro andar para capsear sem oposição para o fundo das redes de Joaquim. Elevação e execução perfeita para o atacante togolês que se estreia a marcar com a camisola dos campeões nacionais.